E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje vamos falar sobre tamponar a água do aquário em ácido. Em ácido. Porque o pessoal sempre fala tamponar no alcalino. Faz muito sentido no alcalino tamponar a água. Porque o que é tamponar? É garantir que vai ficar daquele jeito ali. Pra sempre? Não. Pra sempre é muita coisa. Nem a gente vai durar pra sempre. Nem o planeta vai durar pra sempre. Nem nada dura pra sempre. Papo burgista. Enfim. Mas tamponar no alcalino é bem razoável. Por quê? Porque digamos que a água tá neutra. A gente pega uma água neutra. PH neutro. Água neutra não, né? A água é neutra agora? A água não tem opinião. PH neutro. Água. A gente começa a colocar fauna. Começa a colocar peixe. Começa a colocar planta. Começa a colocar matéria orgânica. Matéria orgânica vai se decompor. O que que vai acontecer? Qual é a tendência dessa água? Vai acidificar. É a tendência, né? Porque o empilhamento de matéria orgânica, né? A vida acontecendo, vai levar a acidificar. Com certeza, colocar a ração ali, vai levar a acidificar. Né? Então, se eu pegar uma água neutra, eu posso afirmar que a tendência é ela acidificar com o tempo de vida do aquário. Se eu não tiver elementos alcalinizantes. O que que seriam esses? Então, elementos com base carbonatada, de base de carbonato, ou bicarbonato. Sendo que o carbonato é mais temporário. Principal a base de carbonato mesmo. Pedras, né? Vamos ver. Cálcio, magnésio, tudo isso vai ajudar a alcalinizar a água do aquário. Mas se isso não tiver presente na água, e ela for com pH neutro, a tendência é acidificar. Mas se esses itens estiverem presentes, por exemplo, em água de poço. Aqui no meu prédio é água de poço. A água já vem com o KH, que é a reserva em carbonato, a dureza em carbonato. Reserva alcalina. E já vem com o KH 8. Isso significa que tem bastante elementos alcalinizantes ali. Eu sei que aqui é cálcio, magnésio. Tem bastante elementos alcalinizantes ali. Então, eu posso dizer que a água do poço aqui do meu edifício, onde eu moro, no meu condomínio, posso dizer que ela já vem tamponada. Já vem tamponada no alcalino. E aí, lá vou eu, querendo ter um aquário amazônico. E aí, vem as pessoas dizendo, como? Perguntando. Como que eu vou acidificar? Como que eu vou? Melhor ainda, eles perguntam. Como tamponar ácido? E a resposta é uma só. Não existe como tamponar ácido. Ao menos não da mesma forma que se pensa em tamponar alcalino. Porque quando a gente tampona alcalino, a gente tem uma reserva alcalina que se permite ser consumida pela acidez, pelos íons, né? Pelos íons negativos. Se permite ser consumida numa troca que leva tempo para que consiga o pH baixar. Para que o pH da água consiga baixar bruscamente. Isso acontece quando essa reserva alcalina é exaurida. Isso leva muito tempo. E não acontece antes que o aquarista consiga identificar aí, num teste que ele faça mensalmente, pelo menos, de reserva alcalina, de KH, né? Quem se preocupa com esse tema, certamente faz um testezinho, uma vez por mês, pelo menos, de KH. Ou, pelo menos, a não ser que tenha uma forma de verificar no olho o tempo todo o pH do aquário. Que é o caso daqui também. Mas, enfim, eu faço o teste também, monitoro o tempo todo o pH do aquário. Os monitores são muito baratos, não tem por que não. Eu mesmo já falei no canal aqui de dois. Tem vídeos aí, inclusive, falando do iBow e do pH-metro mais comunzinho. Um um pouquinho mais caro que o outro. Entrega o mesmo resultado. Então, e agora? Eu quero tamponar ácido. Como tamponar ácido? As marcas falam, colocam até a nomenclatura lá, buffer. Buffer é tamponar, né? Mas se tem ácido de buffer, então tampona. Não é? Ou estaria-se aquém mentindo? Ah, nunca. Nunca que uma empresa vai usar de marketing pra ludibriar ou tentar... Ludibriar não, mas tentar... De certa forma, levar o aquarista a pensar que o produto faz uma coisa e realmente não faz exatamente aquela coisa. Jamais que isso aconteceria. Não é mesmo? Infelizmente, o ácido buffer não tampona, pessoal. Eu já abordei no canal também vídeo sobre o ácido buffer, bisopato de soja, na realidade, né? Que é a principal componente aí do produto. E ele não tampona ácido. O que que ele faz? Ele converte o KH em CO2. O CO2 é ácido? Então o pH vai baixar. Só que o CO2 é volátil. E rapidamente, em poucas horas, o CO2 vai evaporar. Se tiver agitação nas perifícies da água, então... Poucas horas. E se esse KH estiver muito alto, o pH vai voltar a subir. Então, a gente tem que controlar o KH. Esse é o principal. A gente tem que controlar, principalmente, a reserva alcalina da água que vem no abastecimento pra gente. O que que eu faço? Eu uso o ácido buffer numa água de repouso. Eu uso bastante lá. E aí, com o tempo, com experimentação da água que eu tenho, do aquário que eu tenho, do substrato que eu tenho, que ajuda a acidificar também, não ter elementos alcalinizantes no meu aquário, né? São várias coisas. Com o tempo, eu consegui fazer uma mistura legal, que a água fique ácida de tal forma lá, chega aqui, não fica tão alcalino assim. Então, alcalino assim, eu me refiro a ter plantas. Hoje eu tenho plantas aqui, muitas. E estou sem usar CO2 há alguns meses já. Pretendo voltar a utilizar daqui a alguns meses. Eu quero que as plantas se recuperem um pouquinho aqui. Mas era pra SPH? Tá em 9 já. Foi um teste que eu fiz. Tem vídeo no canal também sobre isso. Com planta, com a água que vem no abastecimento aqui. E sem CO2, por causa da descalcificação biogênica. Tem vídeo sobre isso também no canal. Pesquisa em descalcificação biogênica. O pH era pra estar lá na casa do caramba. E não tá. Porque eu uso essa misturinha do acid buffer ali, lá na água de descanso. Eu tento depletar esse KH o máximo que eu posso. Trago pra cá uma água com menos KH. A ideia é essa daí, desgastar ele. Uma outra saída seria fazer a deionização. Tem deionizadores aí. Que vão limpar essa água mesmo. E aí você vai ter que colocar alguns minerais nela e controlar pra que não aumente o pH. Pra que você mesmo não aumente o pH de novo, né? E outros produtos então. Buffer também. Eu gosto de falar dos buffer porque tá no nome já que é puffer. Então já é tamponador, né? O acid buffer ele não é base fosfato. Fosfato é acidificante também. É ácido também na água. Fosfato geralmente é o elemento preferido pelos fabricantes aí de marcas boas, né? Pra tentar tamponar ácido. E aí eu acho que neutral regulator tem fosfato, se não me engano. Discus buffer tem fosfato, se não me engano também. E da CQ em ambos. E funciona. Funciona. O fosfato é acidificante. A questão é, se o aquário for plantado, fosfato não vai ser uma boa ideia. Algas. Vai lá pra casa do cara de barco. Lá. Lá. Pensa lá e anda mais um pouco. É pra lá que vai. Quantidade de algas. Se tiver iluminário então, meu querido, desiste de ter peixe e vai criar alga. É, infelizmente é isso que acontece. Eu levei meses pra tirar o excesso de fosfato do discos buffer que eu coloquei logo que eu montei o aquário aqui. Quem acompanha o canal lembra do meu desespero. TPA, TPA, TPA e tudo desregulado, aquele caos, aquele caos que ninguém quer. Que ninguém quer. Aí então é isso, pessoal. Tamponar em ácido. Como? Qual a estratégia de tamponar? Não tem como tamponar como no alcalinizante. No alcalino. Mas tem como tentar jogar com elementos ácidos. É isso. Pra contrabalancear os elementos alcalinos. A reserva alcalina. O KH. E aí eu já dei duas opções pra vocês. O ácido buffer, o bisulfato de sódio. Vocês tem que saber como as coisas funcionam. Se o KH de vocês tá alto, ele vai converter o KH em CO2. Só que não vai converter, coloquei um pouquinho e KH tá 8, vira 1. Não é assim. Demora. Ah, então eu vou colocar um monte. Isso vai matar os peixes de vocês. Entendeu? Uma coisa paulatina. Tentem ter um substrato com elementos orgânicos, ácidos úmicos. Ácidos úmicos. Geralmente o substrato fértil colabora pra que o pH baixe. Justamente por ter elemento orgânico, ácido úmico. Também vai aumentar a amônia. Conta pra ninguém. Vai aumentar a amônia também. Então por isso que tem que ser feita a ciclagem. É um processo lento, é um processo gradativo. Outra coisa que eles usam, como eu já falei, é o fosfato. E vocês podem usar outros elementos, inclusive elementos naturais. Mas aqui no canal, já falei também. Tem vídeo sobre o musgo sphagnocanadense. PH 3.5, se eu não me engano. Como o pH desse musgo é tão ácido. Desse musgo canadense. Em contato com a água do aquário. Ele vai começar a ter essa troca. E vai começar a desgastar a parte, os elementos alcalinos daquele aquário ali. Dependendo da quantidade de musgo que vocês colocarem. Uma dica de ouro que eu vou dar pra vocês. Se forem usar musgo sphagnocanadense. Que lá faz uma sujeira danada, pessoal. O que eu tô fazendo? Tô colocando ele numa shark bag. Pesquisa aí. Se você não sabe o que é. Shark bag. Vou deixar no link, inclusive, pra vocês aqui na descrição. Onde eu compro a minha shark bag. Shark bag é um saco, praticamente. E isso aqui ele tem um... A porosidade dele é muito fina, muito pequena. Não sei se é 5 micras. Sei lá. É muito fina. E o pessoal geralmente coloca na descida do samps. Tem o aquário. Tem o cano de descida do samp, né? Pra fazer a filtragem. E antes de chegar no samp, que é um outro aquário. Embaixo do aquário. Só que foca a filtragem, né? A água volta a filtrada pro aquário. Quando essa água do aquário principal cai pro samp. Ao invés de cair direto, ela cai nesse shark bag. Que vai pegar as impurezas. E já a água vai mais pura pro samp. Esse é o princípio. Eu não tenho samp aqui. Mas eu comprei a shark bag. Pra me ajudar em algumas manutenções. Fazer quando eu faço uma limpeza e tal. E que eu quero deviver água pro aquário. Faz tempo que eu não faço isso, inclusive. Mas de vez em quando eu faço. E eu tô usando também agora pra botar o musgo esfagno ali. E aí colocar ele dentro do aquário. Ou no rengon. Algum lugar assim de mínima circulação d'água. Mínima que seja. Pra ser muito forte, não. Pra ter nessa troca. A água passar pelo musgo. E aí o musgo é ácido. Ele vai ter um efeito acidificante. Alerta. Pequeno alerta. Talvez o musgo esfagno canadense venha a deixar a água um pouco turva. Um pouco cor de chá. Não foi o caso aqui. No outro aquarinho médio um pouquinho. Mas vale esse alerta. E outras coisas, pessoal. A ideia de tamponar ácido. Não existe tamponar ácido. Eu canso de bater nessa tecla. Mas a ideia de tentar derrubar um pouco o pH da água de maneira um pouco duradoura. É justamente inserir elementos ácidos ali. Por exemplo, troncos. Tratados. Eles vão também soltar elementos ácidos tânicos, se eu não me engano. Ácidos também. E que... Tanino, né? E que vai deixar a água cor de chá. Mas vai ser mais um elemento a combater. A jogar, né? Ácido e alcalino. Pra tentar puxar o pH um pouco pra baixo. Agora, se você fez tudo, 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 tudo isso e não resolveu. Teste o pH da água que vem nessa torneira. Pega ela. Coloca no recipiente. Tapa bonitinho ali. Cobre. Espera 48 horas. Porque é o tempo de evaporar. O que tinha pra evaporar ali. Cobre com pano, né? Não vai cobrir com plástico filme que não vai evaporar nada. Dá esse tempo de 48 horas. E aí faz o teste. E vê o pH. Porque se o pH estiver alto, alto, alto demais, talvez você tenha que fazer uma osmose reversa. Uma deionização da água. Porque não vai ter ácido que você coloque no aquário que chega a tempo. E talvez, às vezes, pense. Estou colocando elementos ácidos, né? Vocês estão mudando a composição química da água. Colocando esses elementos. Por isso que são coisas que tem que ser feitas sempre do menos pra mais. Por favor, né? Comecem pouquinho e vão aos poucos, sabe? Ajustando. Porque são elementos que podem ser nocivos pra fauna e flora também. De vocês. Podem ser nocivos. Podem fazer uma modificação muito grande. Por exemplo, tanto ácidos tânicos, quanto ácidos únicos, quanto o tronco, musgo, esfagno e tal. Tudo isso pode aumentar a amônia. Substrato fértil pode aumentar a amônia. Talvez o aquário de vocês não esteja ciclado. Não tenha bactérias suficientes pra aquela carga. Por isso, ir devagarinho, né? Ir devagarinho. E acho que eu não preciso nem falar, né? Que é muito arriscado dosar elementos químicos. O fosfato, o bisfato de sódio ou outros ácidos aí de outros acidificantes um pouco mais baratos no mercado. É muito perigoso colocar direto na água do aquário. Sempre coloca no outro recipiente. Deixe girar lá com uma bomba de circulação por algumas horas, pelo menos. Se você não tiver um recipiente de água de descanso, pra depois levar pra água do aquário de vocês. Não faça com que as reações químicas dos produtos com a água aconteçam com o peixe ali dentro. Os peixes, eles... A gente tem uma proteção. A nossa pele, a água não vai penetrar lá, né? A gente tem uma proteção. Os peixes, não. Eles fazem trocas com a água. Eles são parte da água. A água faz parte deles. A água penetra na pele deles. Nas escamas deles. Eles fazem uma coisa chamada osmose. Tanto que peixe tem choque osmótico. Eles têm uma osmose com a água. É assim que eles absorvem minerais, por exemplo, que estão na água. Então, imagina. Eu tenho reações com a água. E aí alguém colocou química na água. E essa química tem reações comigo. Ali. Nas minhas brânquias. Nas minhas escamas. Eu sendo um peixe, né? Vamos ver que eu tô sendo um peixe, né? E com certeza não deve ser bom. Com certeza é arriscado. Tá legal, pessoal? Então, eu tentei cobrir um pouquinho. Busquei um pouco daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá. Sobre esse termo aí de tamponar ácido. Eu não gosto desse termo. Porque eu não consigo enxergar que é possível tamponar. Diferente da alcalina. Eu não tenho como ir dosando um KH até um KH4, KH3, KH5. Dependendo da forma que eu tiver e o pH que eu quero. E aí eu meço e... Ah, tô no KH5. Então, quando chegar no KH2, eu coloco de novo até o KH5. E com isso eu garanto que o pH não vai cair muito. Eu não tenho como fazer isso no ácido. Eu não tenho como fazer isso no ácido. O que eu vou medir no ácido pra dizer... Ó, coloquei um pouco desse tronco aqui. Agora tô medindo. E o meu nível de tronquinho tá tanto. Quando o tronquinho baixar... Não tem nível de tronquinho. Né? É mais ou menos por aí. Espero que tenha entendido aí. Espero ter ajudado vocês. Alcançar o objetivo de vocês. Tem um aquário legal. Sonho de todo aquarista aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.